Hoje 13 de julho, né? Hoje é o dia internacional do rock, também em Cascavel. É isso aí, pra comemorar a data, apresentações estão sendo realizadas no Terminal de Transporte Coletivo da cidade. A gente vai até um deles pra conferir, falar ao vivo, Ivan, com o Fernando Lopes. Que é nosso colega repórter e... é músico também, Fernando? É isso? Diga, Fê. Oi, Ivan. Boa tarde pra você, boa tarde pra Fernanda, a todos. Olha, sou suspeito a dizer, né? Dia Mundial do Rock e Dia Municipal do Rock, que aqui em Cascavel também foi instituído. Esse ritmo musical que fez e faz parte da minha vida. Eu tô curtindo aqui com a galera no Terminal. Tá friozinho, gente, mas a gente tá se esquentando aqui dançando. O pessoal passa por aqui pelo Terminal Oeste de Cascavel. A gente vê muita gente dançando, registrando. Essa apresentação aqui dos músicos começou às 11 horas da manhã e segue até uma hora da tarde, né? Pra demonstrar um pouco desse ritmo musical que faz parte da nossa vida. A dona Maria é do Alto Alegre, tava passando pelo Terminal aqui e fez questão de elogiar os músicos. É, foi. Tá muito lindo. Eles estão de parabéns. Isso é maravilhoso. Eu tenho 75 anos mais e eu sou apaixonada por música e admiro as pessoas que têm esse dom de deixar nós alegres. Isso é alegria. Isso é alegria, né? Gosta de rock, dona Maria? Gosto. Gosto de tudo que é tipo de música. Gosto de música antiga, de idoso. Gosto dessas de hoje, dos moços também. Eu tenho meus netos e eles gostam de música. Eu faço de conta que naquela hora que eu sou uma moça também e vou ficar dançando, me chacoalhando com eles também, com meus netos, né? Feliz dia do rock pra senhora, tá? Obrigada. Obrigado. Vocês também. Viu, deixa eu conversar rapidamente agora com o vereador Sérgio Ribeiro, que tá por trás dessa ação nos terminais. Além do Terminal Oeste, também tem no Terminal Leste de Cascavel. Assim como a Secretaria da Cultura. É passar um pouco pra quem estiver aqui no terminal o quanto o rock faz parte da cultura brasileira também. Perfeitamente, isso aí. Rock atemporal, coisas boas. Além de valorizar nossos pratos da casa, que é muito, super importante, né? Essa lei aprovada, fico muito feliz. Hoje a lei, já tem o Dia Mundial do Rock, hoje em dia o Municipal do Rock. Fazer essa vibe legal, tocar no Terminal, o pessoal que tá indo almoçar, retornando do trabalho e tudo mais, podendo curtir uma vibe legal. Tô muito feliz, Fernando. É muito importante fazer som, fazer música. E tá aí, né? Louvar o rock, a gente saudar o rock e a música de qualidade é uma música boa. Serginho Ribeiro, que antes de vereador é roqueiro, né, Serginho? Perfeitamente estar, eu sou roqueiro, perfeitamente estar. Com certeza, na alma e no coração, na minha vida. Valeu. Gente, vou finalizando aqui a participação com mais um pouquinho de música pra vocês. Feliz Dia Mundial e também Municipal do Rock. A gente tá recebendo mensagens aí, dizendo que querem ver uma apresentação, né? Uma palinha do Fernando Lopes. Vamos deixar uma sugestão aqui, Fernando Lopes e Serginho Ribeiro. Será que é uma boa pedida aí pro finalzinho do jornal? Acho que dá tempo, né? Daqui a pouquinho, né? Olha, e falando em música, Ivan, será que temos o show que nós anunciamos aqui? Terminal Oeste. Será? Terminal Oeste. Olha lá, temos sim. Dia Internacional do Rock e o Dia Municipal do Rock também em Cascavel. Serginho Ribeiro, vereador e nosso colega de trabalho, repórter Fernando Lopes Roqueiro. Vamos ouvir um pouquinho. Música Música Sempre em frente Música